Bom dia, boa tarde, boa noite, sou a contadora de histórias. Sou Ana Luísa Varas e sou a contadora de histórias. Clifford e A Hora do Banho, tradução de Lillian Jenkins, ilustrações de Norman Bridwell. Clifford, e a hora do banho? Vou ajudar você. Por que Clifford está fugindo? Mamãe, fala, fala. Porque é hora do banho, hein, mamãe? Bem-vindo. Clifford, hora do banho. O Clifford está fugindo? Sim. Pelo tempo inglês. Clifford não quer ir para a banheira. Mas ele adora quando mamãe esfrega a sua orelha. Ele gosta de quando esfrega a orelha, filho? Sim. Pelo tempo inglês. Agora é hora de brincar. Em cima do sabonete, ele brinca de velejar. Cuidado! Clifford, vai afundar! Oh! Quem é esse filho? O pato veneno. O pato veneno. Ele abelou. O pato veneno. O pato veneno. Ele vai afundar. Mas chega o patinho para o salvar. Essa foi por um tris. Ah! Agora Clifford está super feliz. E o barco veneno. E a água. É hora de sair do mar. Mas Clifford quer ficar. Limpo, seco, cheiroso. Mas que estranho. Clifford adora a hora do banho. Fim. E tem a cola. Está mexendo o rabinho. Sim. E tem celeibus. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e apertar o sininho para saber quando a gente publica um vídeo novo. Vamos ver o vocabulário? Esfrega. Verbo esfregar. Passar numerosas vezes fazendo pressão um corpo sobre outro. Por exemplo, esfregar as mãos. Esfregue as mãos e lave as mãos. Dois. Friccionar. E use máscara. Afundar. Verbo. Imperir para o fundo. Fazer. Penetrar profundamente. Por exemplo, afundar um barco. Estranho. Adjetivo masculino. Um. Definido por ser excêntrico, extraordinário, fora do comum, incomum. Dois. Que não se conhece, que apresenta mistério, que tende a ser enigmático, desconhecido. Por exemplo, vi um objeto estranho. Três. Que de certa maneira foge as normas estabelecidas. Comportamento estranho. Quatro. Que causa um sentimento incômodo. Sensação estranha. E este é o momento em que passo meu chapéu e peço a sua colaboração voluntária. Tem chapéu? Sim. Temos contas no Brasil, no Chile e também internacional no Paypal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.